Oi pessoal, olha só, Chiliquinho e o óleo. Tá fazendo sentada aí, Chiliquinho, no chão. Olha só, mamãe, eu tô brincando com o arinho. Esse cachorro muito fofo e gordo. Vem aqui, garotão, vamos brincar nós dois. É, Chiliquinho, ele veio deitar aqui. Olha pessoal, olha como ele é fofo. Deitou aqui, é o óleo. Chama ele, Chiliquinho. Vem aqui, óleo, vem aqui, gordinho, vem brincar comigo, óleo. Tá vendo só, pessoal, é o óleo, esse cachorro todo fofo. Olha como ele é gordinho, pessoal. Chama ele, Chiliquinho. Óleo, vem cá, óleo, vem aqui com o Chiliquinho. Bora, garotão, vem brincar. Tá vendo só, Chiliquinho fez amizade com o óleo e com a nina. Então eles estão brincando aqui. Ele pegou a naninha, que a Maria Lavine esqueceu ali, e tá brincando ali. Aí eu tô aproveitando e fazendo esse videozinho pra vocês verem. Que o Chiliquinho se comporta muito bem na casa do Rafael. Ele não estranhou, não. Não estranhou. Ficou no aniversário do tio Rafael, não foi, Chiliquinho? É sim, pessoal. A festa tava tão legal. Tinha muitos convidados, muitas comidas. Tinha uma moça lá, a tia Lu, que queria me levar pra ela. Não é, mamãe? Ah, foi. A tia Lu queria levar você, mas a mamãe não deixou, né, Chiliquinho? O Chiliquinho é meu. Ninguém pode pegar o Chiliquinho. É isso mesmo. Eu sou da minha mamãe. Vem, óleo. Vem pra cá, gorducinho. Vem. O óleo vai ficar aqui perto de mim, Chiliquinho. Tá vendo só? Esse óleo é assim, ó. Todo calminho, tranquilinho. Tá vendo? Óleo. Óleo. Olha só, pessoal. Olha como ele é muito fofo. Olha. Olha. Vou mostrar mais um pouquinho. Óleo. Olha como ele é fofo. É o óleo. Tá vendo? Eu sou suspeita de falar porque eu gosto de cachorro, né? Eu tenho a Luna, eu tenho o Fidel. Então, o óleo é essa gostosura de cachorro, olha. Ele é muito tranquilo. Eu não preciso exagerar. Eu também sou tranquilo. Ah, você é tranquilo sim. Chiliquinho tá com ciúme. Tá vendo só como o óleo é bonzinho? Estamos aqui aproveitando o passeio. Aí eu tô gravando esses videozinhos pra vocês verem. Como que o Chiliquinho se comporta na casa do tio Rafael. Ele é educado. Claro, você me dá educação, mamãe. Eu me comporto direitinho. Ah, até porque que se você não se comportar, você não vem mais, né? Porque eu deixei de trazer o Patrick pra trazer você. Ah, deixa o Patrick em casa com as meninas. Eu sou mais tranquilinho pra você trazer. Ah, isso é verdade, né? Porque você é levinho. Porque eu já vinha com peso. Trazer você pesado não dava, né? Ainda bem que você é levinho. Tá vendo só, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo pequenininho, né? É só pra gravar os momentinhos que eu tô aqui na casa do Rafael de Boçã. Meu amigo, querido. Então, eu tô gravando esses videozinhos pra vocês verem, né? Vai ficar diferente, né não? Olha, tá vendo? Ó. Que der pra gravar pra vocês, eu gravo. É porque tá claro. Não sei se vocês iam ver a montanha. Não sei se vai dar pra pegar. Mas não tem que ver bem diferente hoje. Deixa eu ver esses bifes lá. Tá dando pra ver? Não sei se vai dar, pessoal. Cada claridade. Mas a montanha é muito alta. Olha as casinhas lá em cima, ó. Ó. Tá vendo? Aqui é em Friburgo. Tá vendo? Não sei se deu pra pegar, pessoal. Porque o tempo tá claro. Mas o que der pra eu mostrar, eu vou mostrando pra vocês, ó. Chiriquinho tá ali. Tô aqui, ó. Eu tô brincando com a neninha da Maria Lavinha. Tô aproveitando, mamãe. Essa neninha é tão legal pra brincar. Vem, Oro. Vem aqui, cara. Vem brincar comigo. Esse é o Chiriquinho, Arinho. Vem, Arinho. Arinho. O Arinho não quer, não, Chiriquinho. Deixa ele quietinho. E é isso, pessoal. Mais tarde eu volto. Vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Tá bom? Ó. A decoraçãozinha da casa, olha. Pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Aqui atrás ali, ó. Ó. Ok? Daqui a pouco eu volto. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!